Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês Chevrolet Tracker Premier já ano 2021. Galera, estamos avaliando aqui a versão top de linha do modelo, essa aqui em específico com motorização 1.2 turbo. Esse carro é um dos SUVs mais vendidos do mercado, SUV bastante seguro, com bastante item de série e eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes. Beleza galera? Começando aqui pela frente, a Tracker nessa versão traz um farol diferenciado, como por exemplo da versão LTZ que a gente já avaliou no canal. Ele traz esses dois filetes aqui em LED que funcionam como DRL, como vocês estão vendo aí. O acabamento interno em preto, bem bacana, dando um contraste legal, um tom mais esportivo aí para o carro. Essa versão também já traz esse projetor, bem bacana. Vocês notam também que ele tem essa grade em cromado, muito bacana, que invade aqui o farol, dando acabamento bem interessante. Aqui no centro, logo da Chevrolet, já característico em amarelo. Na parte de cima aqui da grade tem esse acabamento em preto, num plástico fosco. Aqui também no mesmo material aqui de cima, afastando um pouco para vocês verem melhor. Essa grade ficou bem bacana, bem grande. Vocês notam também que ele já traz sensor de estacionamento aqui na parte da frente e aqui embaixo também mais um filete em LED que aqui funciona a seta do Tracker. Para-choque, na parte de baixo tem todo esse aplique também, num preto. E aqui um filetezinho imitando um aço escovado, dando um contraste bem bacana aí para o modelo, principalmente nessa cor em azul. Um detalhe interessante, pessoal, que esse sensor de estacionamento, ó, ele está presente aqui também do lado. Isso já denuncia que ele tem o sistema que estaciona sozinho. Depois eu vou mostrar para vocês, beleza? Vindo aqui para a parte de cima, Tracker tem um capô até um pouco comprido. Vocês notam aí que ela tem umas linhas bastante fortes. Olha só quanto vinco. Bem interessante, dando uma harmonizada legal aí no design. vocês notam também que esse acabamento, ele está presente em toda a extensão do veículo, aqui nas caixas de rodas. Rodas essas que nessa versão são aro 16, calçados no pneu 215, sim, aro 16 não, desculpa, aro 17, calçados no pneu 215, 55, acabamento bem interessante, mesclando aí um cromado com um cinza, bem bacana. Aqui na lateral, essa versão traz esse filete em cromado e como a chave é presencial, tem esse botãozinho aqui para abertura nas portas, sistema Keyless. Retrovisor pintado na cor do veículo, com repetida de seta, bem bacana. Aqui na parte de baixo tem esse acabamento no plástico, no preto fosco. Esse mesmo acabamento está presente aqui na coluna B, na coluna C também. E vocês notam que tem esse filete em cromado em toda a extensão dos vidros. afastando um pouquinho para vocês verem melhor. Vou colocar as medidas certinhas aí entre eixos. E galera, aqui na parte de baixo vocês estão notando aqui esse estribo, porém isso aqui é um acessório da concessionária, assim como esse friso aqui também das portas, que tem o nome Tracker aqui, isso também é um acessório. Beleza pessoal? Aqui em cima, essa versão traz também rec de teto, nessa cor aqui prata, imitando aço escovado. E essa versão também tem o teto solar panorâmico, item diferencial bem bacana. Aqui na roda traseira, eu sempre gosto de mostrar para vocês, infelizmente não tem o freio a disco. Mostrando aqui agora, parte de trás, traseira do Tracker, muito bem resolvida, na minha opinião. Essa versão também tem lanternas em LED, lanternas muito bonitas por sinal. Olha só, invadem bastante aqui a lateral do carro, ela é bipartida, também invade um pouco aqui da tampa do porta-malas. E como vocês já estão vendo ela acesa aqui, olha só que bonita essa disposição. Logo da Chevrolet aqui no centro, nome Tracker desse lado aqui e aqui, nome Premier, remetendo a versão do veículo. Esse carro já traz câmera de ré. O para-choque também nesse plástico em preto fosco, com sensores de estacionamento aqui. E aqui o difusor também no mesmo acabamento, lá do material na parte da frente, imitando o aço escovado. E um detalhe interessante que ele já traz também, essa lanterna de neblina. Parte de cima, ele tem esse aerofólio bem pronunciado, muito bonito por sinal. Tem esse detalhe aqui em preto brilhante, que beira toda essa parte aqui do para-choque. Já tem luz de freio integrada. E aqui em cima, anteninha padrão de alguns modelos aí da Chevrolet. Deixa eu abrir o porta-malas aqui para vocês. Tem um botãozinho aqui. Porta-malas se abre. E galera, porta-malas do Tracker, um ponto muito positivo do carro. Deixa eu aproximar um pouco. Como vocês notam, acabamento muito bom. São cerca de 363 litros. Praticamente a mesma litragem do Honda WR-V, que a gente filmou aí recentemente para o canal. E galera, olha só. Ele já traz iluminação aqui desse lado. Traz esses ganchinhos aqui também na lateral. O acabamento aqui do forro, muito interessante. Material macio ao toque. Vocês notam que ali os bancos são bipartidos, no estilo 60-40. E já tem ali a fixação para as cadeirinhas de bebê. Mostrar aqui o estepe para vocês. Tem esse puxador aqui para facilitar. Estepe temporário, tá? Rodagem máxima de até 80 quilômetros. E galera, o legal é que essa tampa aqui, se você quiser colocar aqui na parte de cima, apoiar aqui, você consegue. E o bom é que o porta-malas fica praticamente plano. Muito interessante esse esquema. Aqui na parte de cima, tem todo esse plástico aqui, que cobre essa parte da tampa. E puxador aqui para você fechar a tampa, que tem um fechamento suave. Vamos agora aqui para o acabamento interno do modelo. Deixa eu desligar aqui para não fazer barulho. Pessoal, essa versão do Tracker tem um acabamento diferenciado, como vocês notam aqui, essa coloração. Aqui o corpo da porta, praticamente, essa parte aqui é em plástico duro. Porém, aqui na maçaneta, ela é imitação de um cromado, é material em plástico. Como eu falei, tem esse acabamento diferenciado, num tom de azul marinho, bem bonito, dando um contraste bacana aí para a porta. Com essa costura aqui na cor branca, os botões de acionamento dos vidros, travamento dos vidros e direcionamento dos retrovisores. Mais um detalhezinho imitando o aço escovado aqui no puxador. Essa parte de baixo também toda, num plástico duro. E aqui temos porta-garrafas com porta-objetos. Vindo aqui para os bancos. Bancos bem legais também, numa coloração azul. Mesma coloração de acabamento das portas. Bancos bem bonitos, com costuras brancas também. Tem esse detalhezinho aqui no meio, que é em tecido. O banco, ele todo é em couro, porém aqui no meio tem esse detalhe em tecido. Mais um detalhezinho aqui na cor branca. Aqui também tem costuras brancas. Bancos bem legais. Na parte de baixo tem esse acabamento, que esconde os trilhos. E aqui os controles de altura e profundidade do banco. Beleza, galera? E um detalhe que eu queria mostrar para vocês, questão de segurança, ó. Esse carro, ele já traz seis airbags de série em todas as versões, beleza? Deixa eu entrar aqui para mostrar o interior para vocês. Interior do Chevrolet Tracker, pessoal. Interior bem semelhante também à versão LTZ, que já avaliamos aqui no canal. Porém, com algumas diferenças pontuais, que eu vou mostrar para vocês. Começando aqui pelo volante. Esse volante, ele tem um acabamento em couro, com costuras na cor preta. Volante também bem semelhante a outros modelos aí da marca, como o Onix, por exemplo. Tem o logo da Chevrolet aqui no centro. Nessa parte de baixo tem esse acabamento imitando um grafite, né? Um cinza. Desse lado aqui em volta dos botões também tem essa base achatada, dando um toque mais esportivo. Desse lado aqui, ele tem os botões referentes ao limitador e controlador de velocidade. E esse botãozinho aqui, ó, é o alerta de colisão. É um item diferencial bem bacana aí do Tracker, ó. Você apertando aqui, você configura ali no painel. Bem interessante. Desse outro lado aqui, tem os botões referentes ao controle da central multimídia. Galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O Tracker, ele traz essa regulagem aqui de altura e profundidade do volante. Um item também bem bacana para você encontrar sua posição de dirigir. Desse lado aqui, temos a haste de acendimento dos faróis. Como vocês podem ver, ele já tem o acendimento automático dos faróis. Desse outro lado aqui, a haste de limpador de parabrisas. E para você controlar as informações do computador de bordo. E galera, aproveitando que o carro está ligado, ó, direção elétrica muito leve, muito confortável. Ponto positivo para o Tracker. Mostrando o painel em si, galera. Painel também semelhante a outros modelos, como o Onix, por exemplo. Mostrador de RPM, mostrador de velocidade. E aqui no centro, essa telinha colorida. Bem legal, dá para você visualizar muito, de forma muito boa, as informações. Como eu falei, ó, você troca através desse botão aqui. Vamos lá, ele mostra aqui velocidade digital. Você botando aqui, ó, para cima e para baixo, ele troca as informações. Odômetro parcial, números de consumo. Odômetro parcial 2. Autonomia, consumo instantâneo e velocidade média. Depois ele volta para a velocidade. Aí você apertando aqui, esse botãozinho menu, ele dá as informações do veículo. Ajuste de regulagem de intensidade da luz. Vida útil do óleo, bem importante isso. Pressão dos pneus. Distância do veículo da frente, você pode configurar isso. E temperatura do líquido radiador. Depois você aperta aqui de novo. Menu Eco, mais uma opção. Ele mostra aí os indicadores para você ter um consumo mais eficiente. Apertando aqui de novo, ele volta para as informações que eu já passei para vocês. Beleza, galera? Vindo aqui para a central multimídia. Deixa eu ligar ela aqui. Uma novidade dessa linha 2021. Agora, essa tela tem 8 polegadas. Tela bem grande, como vocês já devem ter visto aí. Esse sistema é o MyLink 3. E um diferencial muito legal é que esse carro, esse sistema já traz Wi-Fi nativo, pessoal. Então, o Tracker praticamente é o único carro da categoria que tem Wi-Fi a bordo. Essa tela, como eu falei, ela é bem grande, bem rápida. Ela tem uma coloração muito nítida, muito legal. Vou passar as informações aqui para vocês verem rapidinho. Aqui, vamos voltar. O botão de áudio. Você consegue alternar aqui entre AM, FM, Bluetooth. Voltando aqui, você tem o botão do telefone para você parear por Bluetooth. Como eu falei, botão da internet Wi-Fi. Detalhe bacana que você pode conectar até 7 celulares, tá? Nessa central. Configurações da central multimídia. Você tem aqui hora, data, idioma, telefones, redes Wi-Fi, roteador Wi-Fi, configurações de tela, alertas sonoros. Aplicativos. Você pode conectar aí seu telefone. Ele traz Apple CarPlay e Android Auto. E aqui, configurações do veículo, climatização, sistema de colisão, conforto, conveniência, iluminação. Bastante coisa para você configurar. Aqui, os botões do Apple CarPlay e do Android Auto. Serviços on-star. Climatização. Você pode ligar e desligar também através da central multimídia. Aqui, você arrastando para o lado, aparece essas janelinhas aqui. Como se fossem atalhos. No cantinho, temperatura e hora. E aqui, os íconezinhos de acesso rápido. Beleza, galera? Aqui, o botão da Home. Você liga e desliga. Alterna as faixas. E aqui, o botão para você fazer uma ligação. Vindo aqui para a parte de baixo. Ele traz esse acabamento diferenciado aqui nas saídas de ar. Imitando um aço escovado. Aqui embaixo, os botões de alerta. Travamento das portas. Start, stop. Controle de estabilidade e tração. Aqui, para você desativar os sons do sensor de estacionamento. E uma função muito legal também, que a Tracker traz. Esse botão aqui, que é o botão para você. É o sistema Asepark. O carro estaciona. Ele te auxilia a estacionar o carro sozinho. Muito interessante isso aqui. Essa versão já traz também o ar-condicionado digital. De uma zona só. Aqui, você controla a temperatura. Liga e desliga. Função automática. Aqui, desse lado, é a intensidade do ar. Aqui, você liga o ar. Recirculador. Aqui, a posição. E aqui, você bota o desembaçador traseiro e frontal. Deixa eu desligar ele aqui. Na parte de baixo, ele traz essa entrada. Deixa eu mostrar aqui. Essa entrada USB. Uma tomada 12 volts. E olha só que interessante. Isso aqui é um carregador por indução de celular. Bem bacana também. Afastando um pouco aqui, para vocês verem melhor. Câmbio automático de 6 marchas. Um acabamento bem legal também. Aqui, no Black Piano. Nessa parte de cima aqui, o material é um pouco macio ao toque. Tem a troca manual. Esse botãozinho aqui não é muito ergonômico. Mas, pelo menos, traz essa função. Ele, infelizmente, fica devendo aqui os pedal shifts atrás do volante. Dois porta-copos. Alavanca de freio de mão normal. Apoio de braço. Com acabamento aqui em couro. Mesmo couro dos bancos. Com essa costura aqui na cor branca. E tem um baúzinho aqui que dá para guardar bastante coisa também. Aqui na parte de cima, pessoal. Tracker traz retrovisor fotocrômico. Com os sensores que ficam nessa parte aqui. Os botões referentes ao All-Star. E essa versão, galera. Como é 1.2 top de linha. Traz também o teto solar. Item diferencial bem bacana. Que você abre por aqui. Olha só que legal. Fecha aqui também. E aqui, para você fechar a cortina. Item diferencial bem bacana. Que faz bastante falta em alguns modelos. Modelos. Ele já traz PQP para todos os ocupantes. Menos aqui para o motorista. O painel em si, pessoal. Aqui, nessa parte de cima. É toda em plástico duro. Porém aqui, tem uma coloração diferente. É a mesma cor aqui de acabamento das portas. Desse azul marinho. Bem escuro. Com essa cor em costura branca aqui. Em volta das cedas de ar. Esse acabamento imitando o aço escovado. Assim como aqui também. Desse lado aqui também. Porta-luvas. Tamanho bem generoso. Ele já é iluminado. Ponto positivo. E mais uma vez, galera. Dando uma passada nos bancos aqui para vocês verem. Bancos realmente bem legais. Não sei se eu falei. Mas aqui são em couro, tá? Só aqui no centro. Nessa faixa aqui. Que é em tecido. Aproveitando para mostrar a chave do modelo para vocês. Chave semelhante também de outros modelos da Chevrolet. Beleza? Acabamento aqui traseiro do tracker, pessoal. Praticamente igual lá da frente. Tudo aqui. O corpo da porta em plástico duro. Porém aqui uma diferença. Ele não traz aquele acabamento em azul. Nessa parte de trás. Botãozinho do vidro. Com porta-objetos aqui. E aqui na parte de baixo também. Porta-garrafas com porta-objetos. Vindo aqui para os bancos. Bancos no mesmo esquema lá de trás. Também seguindo a mesma coloração. Misturando esse preto com esse azul. Aqui o banco também todo em couro. Questão de segurança. Ele traz cinto de três pontos para todos os ocupantes. Apoio de cabeça também para todos os ocupantes. Bem interessante. Ele já traz também isofixo para fixação das cadeirinhas bebê. Vou entrar aqui para mostrar o espaço para vocês. Como vocês sabem, eu tenho 1,70m. Eu fico com bastante espaço aqui no carro. Tem praticamente mais de um palmo aqui. Fico bem confortável. Ponto muito positivo. Duas entradas USB aqui na parte de baixo. Porém não tem saída de ar. Mas pelo menos tem a USB. Túnel central bastante baixo também. Praticamente plano. Mais um ponto positivo. E outra coisa bem legal galera. Que eu gosto muito. Apoio de braço para o pessoal aqui de trás. Diferencial bem bacana do Tracker também. Com dois porta-copos. Item de conveniência. Muito bem-vindo. E aqui essa lanterninha aqui. Essa luzinha aqui para o pessoal aqui de trás. Beleza? Como eu falei, PQP para todo mundo. E uma visão geral aqui da parte de trás. Motorização do Chevrolet Tracker galera. Esse carro na versão Premier top de linha. Traz motor 1.2 turbo. Ele gera 133 cavalos de potência. E 21 quilos de torque. É um motor bem econômico. Bem ágil para a proposta do carro. Vou estar deixando todas as especificações técnicas. Aí no canto do vídeo. E na descrição do vídeo. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês. É esse acabamento aqui na tampa do motor. Beleza? Que o Tracker também traz. Mostrado o motor do Tracker. Mostrando para vocês agora galera. Como o Tracker fica com toda a sua iluminação acesa. Vocês podem notar farol full LED. Aqui os DRLs também ficam acesos. Projetor com iluminação bem legal. Acelerar um pouquinho porque está chovendo galera. Aqui na parte de baixo. O LED exclusivamente para seta. Não sei se está dando para vocês verem legal aí. No retrovisor. Também repetidor em LED. Bem curtinho. Bem legal. E aqui na traseira. Como vocês já tinham visto no início do vídeo. Essa disposição em LED. Bem bacana. As luzes de seta também. E aqui lanterna de neblina. Que eu acabei esquecendo de ligar. Mas tem também. Galera. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mostrar. Para vocês. Esse botãozinho aqui. Para abrir a tampa. Do combustível. Beleza? Outra coisa também. Ele já traz sensor de ponto cego. Ficar integrado ali. No retrovisor. Galera. Mostrado para vocês aí. Chevrolet Tracker Premier 1.2 2021. Essa cor aqui. Para quem quer saber o nome. É azul power. Um azul muito bonito. Desculpa se eu estou dando uma acelerada aí. É porque está chovendo. Senão não vai dar para gravar o vídeo. Galera. Esse carro aqui. Ele está aqui na Cincauto de Del Caxilho. No Rio de Janeiro. Se você tem interesse. Hoje. Ele está saindo por R$ 121 mil. Mas se você vier aqui na concessionária. E disser. Que veio através do vídeo. Do Fast Car View. O nosso amigo e vendedor Denilson. Vai dar uma condição muito especial para você. Beleza galera? Mais uma vez. Esse carro está aqui na Cincauto de Del Caxilho. Se você quer conhecer. Dá um pulinho aqui. E procure o Denilson. Beleza pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. That's good.